Rachi Oi, papai, vai, filho Vai, você não quer? Vamos Vem, vem Rachi, vem Meu Deus, tá muito chelado Tá fofo Jéssia Samui Rachi Rachi Vem cá, papai Vem cá, vem Jéssia Jéssia Vem, papai Samui Meu Deus Vem, Rachi Vem, filho Vem cá, papai Vem Vamos lá Vamos, vamos Bom, não é seu Ai Dá, papai Dá Dá, filho Papai, dá Dá Dá, papai Dá, filho Jéssia Dá, papai Dá Dá pro papai Deixa Dá pro papai Dá, papai Dá, papai Dá, papai Dá, papai agora Dá Papai quer a bolinha Dá Dá Dá, papai Criatura Seu cão Seu cão Seu cão